Olá, turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do Componente de Língua Portuguesa, e esta aqui é a nossa aula de número 22, que segue aí com os estudos literários como objeto de conhecimento, e detalhando este objeto, hoje vamos seguir tratando do modernismo no Brasil, a primeira fase, abordando em especial Mário de Andrade. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar mais esta aula. Neste módulo, nós estamos enfocando, focalizando e trabalhando de maneira bastante especial o modernismo no Brasil, correto? Então, para frisarmos o que é o modernismo, reforçar esse conceito e fixar especialmente essa parte da primeira fase, vamos então aí retomar esse entendimento de que o modernismo, coloca no ar, por favor, foi um movimento de ruptura com a tradição, e que os modernistas vão defender o quê? A difusão de técnicas de fazer arte, e nisso a arte literária vai entrar no processo, vinculadas às vanguardas, né? A cultura nacional e a cultura nacional. Então, vamos buscar, vamos dizer assim, fazer a fusão das técnicas das vanguardas com a cultura nacional, com aquilo que o Brasil tinha de conteúdo de fato, né? E isso serviria para a criação de uma arte que seria inovadora, mas também crítica da realidade nacional, né? Então, em linhas gerais, o modernismo no Brasil foi este período, correto? E na primeira fase, os modernistas de primeira fase, seguindo adiante, eles vão ser uma geração heróica porque precisaram romper estereótipos, romper preconceitos. Então, eles foram combativos, guerreiros, e também buscaram essa consciência de libertação, possibilitando a integração do pensamento e da arte brasileira na nossa paisagem, e no nosso espírito dentro da legítima brasilidade, correto? Além disso, é uma fase que vai fazer uma pluralidade de linguagens e perspectivas, além da abordagem de temáticas tradicionalmente consideradas não poéticas, como a questão do cotidiano, o uso de versos livres, ou seja, versos de diferentes tamanhos, sem a preocupação com a métrica desses versos, e também os versos brancos, né? E aí, também incorporando a questão da linguagem coloquial, isso tudo vai marcar essa primeira geração do modernismo, correto? E aí, ainda nesse processo de reforçar os conceitos dessa primeira fase, vamos lembrar que nessa primeira fase do modernismo no Brasil, nós tínhamos dois grupos de movimento. Então, vamos lá, o movimento verde e amarelo, que vai ser esse movimento que vai trazer aí, sim, uma ideia de que era necessário um resgate do folclore nacional, e dentro desse processo do modernismo, eles foram considerados uma ala mais conservadora, e que defendiam aí um nacionalismo, correto? E ao lado deles, vamos dizer assim, tínhamos o outro movimento, que foi um movimento que, de certa forma, teve mais força dentro do processo do modernismo, que foi o movimento antropofático, que dentro desses processos, ele propunha uma síntese cultural, ou seja, uma fusão da cultura nacional, como um conteúdo artístico, sendo expresso com o auxílio de técnicas influenciadas pelas vanguardas europeias, que estavam aí dando a tônica das artes modernas naquele momento, não é? E aí, nesse processo, eles também tinham esse conceito do canibalismo cultural, que era justamente o processo de ter contato com outra turma, com outra turma, não, a nossa própria expressão cultural, mas lembrando, o conteúdo sempre seria o da cultura brasileira, né? Como representantes desse movimento antropofágico, a gente sempre cita Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Em especial, damos ênfase aos Andrades, né? Que propunham aí esse processo de demolição e reconstrução. Demolição, vamos dizer assim, dos padrões estéticos anteriores e reconstrução das formas de expressão artística para, sim, expressar a realidade cultural do Brasil, mas de uma maneira crítica sempre, né? Então, olhem aqui a foto dos dois. O Oswald já foi alvo de uma de nossas aulas e aqui ao lado dele nós temos o Mário de Andrade, alvo desta aula, né? Então, apesar de serem bastante diferentes um do outro em quase tudo, religião, partido político, estilo literário, Mário e Oswald de Andrade foram figuras centrais na implantação do modernismo no Brasil. Os autores buscaram construir valor, aliás, perdão, buscaram destruir valores do passado e propor um novo olhar para a arte sob influência das vanguardas europeias. E é sempre bom reforçar que, embora tivessem o mesmo sobrenome, eles não eram parentes, tá bom? E agora, seguindo adiante, dando ênfase ao Mário de Andrade, vamos aí que ele nasceu em 1893 e morreu em 1945. Então, percebam que ele viveu justamente nesse período aí da virada dos séculos, correto? E viveu nesse processo do modernismo e trabalhou para implantar a arte moderna aqui no nosso país, correto? Com um papel decisivo na implantação do modernismo no Brasil, Mário de Andrade foi capaz de conciliar as lições do passado e as conquistas do presente. Então, vejam, ele tinha uma postura menos combativa do que o Oswald, né? O Oswald, ele tinha mais essa postura de querer destruir o passado. O Mário, não. Ele tinha uma postura um pouco mais conciliadora, porque para ele era importante aprender lições com o passado. Que passado, professora? O passado artístico. Como é que se fazia arte antes? Tem que destruir tudo? Ou será que nós podemos aprender e filtrar também o que de bom aconteceu para as artes nacionais, né? Seguindo, ainda que o espírito de destruição reinasse naquele momento, o autor acreditava que o passado não era algo a ser esquecido, mas meditado. Apesar de ter nascido em São Paulo e se revelar um apaixonado pela cidade dele, o modernista viajou por todo o Brasil. E vamos lembrar que ele fez essa viagem por todo o Brasil em uma época que essa era uma situação bastante difícil de realizar, né? E aí, por que ele viajou por todo o Brasil? Porque ele queria observar e coletar exemplos de manifestações artísticas para que pudesse compreender melhor a essência do Brasil. Porque se ele tinha essa visão de que era necessário fazer uma arte realmente embasada na cultura nacional, como é que ele ia fazer isso se ele não conhecesse o Brasil? Sempre teve dimensões continentais, né? Um país extremamente grande. E nesse país, a questão da cultura é extremamente diversa. Justamente pela miscigenação, mas também pelas distâncias, né? A forma como a cultura se expressa aqui na região norte, por exemplo, é diferente da região sul e assim é nas outras regiões. Então, como é que ele ia propor como artista modernista? Fazer uma cultura, uma expressão cultural, uma arte, na verdade, fazer uma arte, né? Que se expressava com base na cultura nacional se ele mesmo não conhecia essa diversidade. Então, ele empreendeu essa viagem para dar corpo àquilo que ele estava propondo como artista modernista, tá? E aí, ele foi um autor, um escritor que produziu muitas obras, né? Durante toda a sua vida, ele produziu. Aqui, agora, nós vamos citar algumas dessas obras, tá bom? Algumas que são consideradas aí mais importantes dentro dessa primeira fase do modernismo, tá bom? Então, vamos lá conhecer algumas delas? Olhem só, então. Prestem atenção. 1917. Então, percebam que ele já produzia antes daquela data oficial de início do modernismo, né? Que é 1922, mas 1917 ele já estava aí produzindo já com ecos desse modernismo em uma gota de sangue em cada poema. Seguindo adiante, temos também Pauliceia Desvairada, este que é um livro de poemas em que um desses poemas foi apresentado na Semana de Arte Moderna. Daqui a pouquinho, vamos conhecer esse poema. Seguindo adiante. 1925, Primeiro Andar. Seguindo, vamos lá. 1927, Amar, Verbo Intransitivo. 1927 também, Clã do Jabuti. E 1928, vamos citar aqui aquele que é considerado a sua obra-prima, Marco Naima, o herói sem nenhum caráter. Esse é o último que vamos citar, né? Então, passa a nossa próxima tela. E aqui é sempre importante frisar. A obra do Mário de Andrade é extensa. Há livros de publicação dele até 1945, que foi o ano de sua morte. Mas aqui, nós escolhemos citar esses dentro desse período da primeira fase do modernismo, tá bom? E não é que quando finaliza a primeira fase do modernismo, ele para de produzir. Não. Mas aí outros escritores vão surgindo e vão dando corpo e continuando com o modernismo em novas vertentes, com novos olhares artísticos, tá bom? Então, como eu disse, foi um autor que escreveu ao longo de toda a sua vida, certo? E aí agora, avançando, eu falei anteriormente sobre um poema que foi apresentado na Semana de Arte Moderna, né? Ali naquele palco, naquela semana tão importante para o modernismo brasileiro. E este poema se chamava, se chama Ode ao Burguês, né? E é um poema que vai ter aí pinceladas de influência aí da nossa vanguarda europeia, conhecida como futurismo. Não exatamente no conteúdo, mas no famoso substantivo duplo, né? Ele vai falar justamente dos burgueses. Os burgueses que são a classe, vamos dizer assim, social, econômica, que comandava São Paulo, aquela cidade que estava em processo de urbanização. E os burgueses, como classe social que tinha aí, vamos dizer assim, dinheiro, eram certamente as pessoas que estavam naquele teatro durante aquela semana de arte moderna. Então vejam o poema, que temos apenas um trecho, o poema que Mário de Andrade selecionou para apresentar para estes burgueses. O título Ode ao Burguês, se você ler de maneira um pouco rápida, você pode escutar Ode ao Burguês. Então já começa por aí, né? E olhem só. Eu insulto o burguês, o burguês de níquel, o burguês de burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printeps com as unhas. Então, se a gente pega logo pelo primeiro verso, o que é que ele diz? Eu insulto o burguês. E aí ele vai seguir falando, quem é essa burguesia? O burguês de níquel. Níquel é dinheiro. Então realmente é aquele burguês interessado no dinheiro e apenas no dinheiro. O burguês, burguês, ou seja, duplamente o burguês, ele é daquela classe, ele pertence àquela classe, ele não conhece ou talvez não se importa com as demais classes, os trabalhadores, os artistas, por exemplo, talvez seria essa uma ideia. A digestão bem feita é de São Paulo. Então notem que ele está se dirigindo justamente a esse burguês da cidade de São Paulo, essa cidade que está se desenvolvendo, está se industrializando. E nesse processo, sim, há dinheiro da burguesia, mas há a massa de trabalho da classe trabalhadora que está ali botando as indústrias em movimento, né? E aí ele segue falando dessa burguesia, da forma como ele a vê, como ele a entende. É uma burguesia que tem um pé ali, uma descendência da aristocracia, provavelmente, já que ele fala aí, né? De barões, de aristocracias, vamos lembrar do Brasil que até um tempo atrás era uma monarquia, né? Então é possível que esses burgueses tenham uma ascendência dessas aristocracias, né? Que o Brasil já teve e dessas famílias, né? Que gemem sangue de alguns mil réis, fracos. Para quê? Para dizer que as suas filhas falam o francês. O francês que naquela época era a língua da cultura, né? Paris era a cidade que era o centro cultural do mundo. Então, né? Era o objetivo que os filhos dos burgueses estudassem na França, soubessem falar francês. E para isso, era necessário explorar o sangue, né? Aí, de alguns mil réis fracos, né? De alguns trabalhadores que precisavam trabalhar para gerar lucro. Então, vejam, é um poema que realmente vai ter aí muitas questões sendo trazidas, sendo apresentadas e que, vamos lembrar, foi apresentado naquela Semana de Arte Moderna. Então, olhem o conteúdo que insulta e critica a burguesia, sendo apresentado para a própria burguesia. Então, lembram que um dos pontos desse modernismo, dessa primeira fase, é fazer, sim, uma literatura que fale do Brasil e que fale do Brasil de forma crítica. Então, certamente, esse poema vai cumprir esta missão de falar de algo que é o Brasil, que, no caso aí, é a burguesia de São Paulo, dessa cidade, e criticando estas questões com influência do futurismo, né? Esse livro, não. Este poema, ódio ao burguês, está no livro Pauliceia Desvairada. Vamos lá, então, lançado justamente em 1922, é uma coletânea de poemas, tá, gente? E, pelo próprio nome, percebam, quando ele fala Pauliceia, ele está se referindo a São Paulo, a cidade de São Paulo, tá? E aí é um marco da literatura brasileira, traçou os alicerces da estética do modernismo no país. Foi a primeira obra realmente de vanguarda do movimento modernista. A obra faz uma análise do provincianismo e da sociedade paulista do começo do século XX. E, no caso, o poema Ódio ao burguês deixa isso bastante claro, esse processo analítico, né? Traz isso bastante em evidência para nós, correto? Mas, como eu disse a vocês, há um outro livro que é considerado a obra-prima deste autor. E esse livro se chama Macunaíma. Vamos conhecer um pouquinho dele. Este livro foi lançado em 1928. E por que ele é essa obra-prima? Por que ele é tão importante? Justamente porque ele é resultado daquela dita viagem que Mário de Andrade fez ao redor do Brasil, né? Então, olhem só, entre 1924 e 1927, Mário de Andrade empreendeu uma pesquisa profunda sobre a cultura brasileira. Essa pesquisa também teve aí essa viagem no processo, né? O folclore, as lendas, os ritmos, a dança, as variações linguísticas, cujos resultados contribuíram para a produção de obras decisivas em sua carreira. Macunaíma, seguindo adiante, é a obra-prima em prosa, ou seja, diferente de Pauliceia Desvairada, que temos uma coletânea de poemas, Macunaíma é prosa, ou seja, parágrafos, tá gente? Em prosa do autor e representa não apenas o resultado das pesquisas e das qualidades do autor como poeta, prosador, músico e folclorista, mas também a plena realização do projeto nacionalista dos escritores de sua geração. Então, através de Macunaíma, Mário de Andrade buscou, de certa forma, sintetizar essa questão, né? Do que é ser o brasileiro? O que é o povo brasileiro? Como é que nós podemos definir este povo brasileiro? Vocês vão ver que é um personagem que é bastante diverso, o próprio personagem, né? E ao mesmo tempo, nesse processo dessa narrativa, da história de Macunaíma, ele buscou abarcar diferentes aspectos culturais do Brasil. E o personagem vai viajar ao longo de todo o país, nesse processo dessa vida dele. Então, por isso é que é uma narrativa tão interessante, considerada uma obra-prima deste autor, justamente porque vai propor algo que é extremamente inovador, não é? E olhem só, vamos ler as primeiras passagens do livro. Na verdade, é a passagem de abertura, que fala do nascimento de Macunaíma. Olhem só. No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente, herói do povo brasileiro. Mas vamos perceber, ao longo dos pontos que eu vou expor aqui com vocês, que ele é um herói bem diferente daquele molde de herói que temos na nossa cabeça, tá? Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraru Kwera, que a índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamavam. Ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba. Primeiras questões a abordar. Olhem só. Ele, Macunaíma, ele nasceu preto, correto? Olhem só. Preto retinto. Porém, a mãe dele, a índia Tapanhumas era a mãe dele. E note que o nome está grafado com letra minúscula. E é assim mesmo que aparece na obra. Tapanhumas pariu o quê? Uma criança feia. Essa criança é que chamaram Macunaíma. Então, vejam. Uma índia, uma indígena, pariu uma criança preta. Então, já começa esse processo de miscigenação. De mostrar esse brasileiro como algo diverso, correto? E aí, gente, se o incitavam a falar, o que ele exclamava? Ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca. Olha só, outros elementos da cultura indígena. Da maloca, trepado no geral de Paxiúba. Por que será que ele demorou seis anos para continuar a falar? Ou por que seis anos não falando? Seria isso aqui, gente, uma metáfora para esse processo das misturas das línguas do português com as línguas indígenas, com as línguas africanas, buscando esse entendimento. E já que ele vai representar esse processo de mistura, de miscigenação. Será que é por isso que ele ficou seis anos sem falar? É uma ideia, é uma das propostas. E notem que ele vai, o autor vai incorporar esses elementos da cultura, do vocabulário, da forma de falar, de influências indígenas, de influências africanas, e do jeito brasileiro de falar o português. Ele vai incorporar na sua narrativa. E é por isso que essa obra é também chamada de Rapsódia. Vamos lá, então, entender o que é uma Rapsódia? Rapsódia, para os gregos, é uma obra literária que reúne as tradições orais e folclóricas de um povo. Ora, é o que Mário de Andrade tentou fazer nessa obra. Ele buscou, na história de Macunaíma, justamente trazer essas tradições orais e folclóricas do país. Na música, uma Rapsódia utiliza contos tradicionais ou populares de certo povo em temas de composição improvisada. Então, Macunaíma vai ser Rapsódia por causa disso, porque foi uma tentativa de Mário de Andrade de incorporar diferentes questões da tradição oral e cultural do país em uma narrativa, a narrativa de Macunaíma. Ainda sobre Macunaíma, um ponto importante que nós temos que levar em consideração tem a ver com a verossimilhança, ou seja, é uma obra surrealista. A gente tem que ler entendendo que os acontecimentos vão ser diferentes do que como aconteceriam na vida real, vamos colocar assim. E ela tem que ser lida de maneira simbólica. Alguns exemplos disso. Por exemplo, Macunaíma morre duas vezes ao longo do romance. O Macunaíma, durante uma fuga, está em Manaus e algumas linhas depois ele vai aparecer na Argentina. O Macunaíma vai encontrar uma poça na qual ele vai se banhar, e a pessoa que se banha nessa poça embranquece. E isso também vai acontecer com o Macunaíma. Então vejam, ele nasceu preto, era filho de indígena e embranqueceu. Tudo isso é o que? É simbologia, gente. Ora, o povo brasileiro não é composto dessas três principais origens de miscigenação, vamos dizer assim, africanos, europeus e indígenas. Então, Macunaíma foi composto dessa forma justamente para expressar esse processo simbólico da miscigenação. Tudo aí tem um motivo. Parece uma história muito louca, mas na verdade tem razões de ser, ok? Seguindo adiante, ainda falando um pouco e lendo um pouco da história com vocês. No outro dia, bem cedo, o herói, padecendo saudades de si, si é a sua companheira, tá? A companheira para sempre inesquecível, furou o beiço inferior e fez da murakitã um tembetá. Sentiu que ia chorar. Chamou depressa os manos, se despediu das ikamiabas e partiu. Nas noites de amargura, ele trepava num açaizeiro de frutas roxas, como a alma dele, e contemplava o céu, a figura de si, marvada que ele gemia. Então vejam, quantos elementos a gente tem aí de cultura indígena. Fala do açaizeiro numa época em que o açaí não era conhecido no Brasil todo como é atualmente. Então percebam que realmente Mário de Andrade viajou o país e visitou aqui a região norte para trazer essa questão do murakitã, das ikamiabas, tudo isso é resultado da sua pesquisa sobre o Brasil, né? Outras referências que podemos encontrar em Macunaíma, olhem só. Referências ao folclore brasileiro. Olhem esse trecho. Ao observar as variações artísticas e linguísticas, Mário de Andrade falava sempre na existência de uma língua brasileira. Ele incorporou esse conhecimento à narrativa de Macunaíma. Então olha só como é que isso pode ficar na história. Olhem só, lendo um outro trecho. Vamos lá? Lego em meio adiante, por detrás de um formigueiro, escutou uma voz cantando assim, Acotipitacanhen, lentamente. Foi lá e topou com a cotia, farinhando mandioca num chipitidjacitara. Minha avó, dá aipim para mim comer? Nesse caso é macaxeira, né? Sim, cotia fez. Deu aipim para o menino perguntando, O que você está fazendo na caatinga? Perceba, caatinga já é outro bioma. Na caatinga, meu neto, passeando. Ah, o quê? Passeando, então. Contou como enganar o Cucupira e deu uma grande gargalhada. A cotia olhou para ele e resmungou. Culumi, que seria curumi, né gente? Mas é uma variação. Culumi faz isso não, meu neto. Culumi faz isso não. Vou te igualar o corpo com o bestunto. Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim. Em caldo envenenado de aipim a gente sabe, né? Que certamente ele está se referindo a mandioca. E jogou a lavagem do piá. Piá, uma das formas de falar curumi, menino, né? Lá no sul do Brasil é piá. Maco Naima afastou o sarapantado, mas só conseguiu livrar a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. O herói deu um espirro e botou o corpo. Foi desempenado, crescendo, fortificando e ficou do tamanho do homem caúdo. Porém a cabeça, não molhada, ficou para sempre rombuda e com carinho ativo de piá. Então vejam que desse processo aí, ele era um homem grande, porém com cara de criança. De novo, vamos nos lembrar que toda narrativa tem que ser lida de maneira simbólica. E aí ele incorporou todo esse processo de conversar com a cutia, né? Aí a questão dos poderes deste caldo, né? Aida, certamente, ele coletou isso de alguma narrativa que ele ouviu dos povos que ele visitou, dos lugares que ele visitou e assim por diante. E aí para finalizar esta aula, vamos fazer aqui uma breve reflexão. Logo no começo, quando começamos a falar de Macunaíma, eu frisei que ele era o herói de nossa gente. Isso está logo no começo da narrativa. E é assim que ele é tratado, como o herói do povo brasileiro, ou melhor, o retrato do povo brasileiro, de uma maneira bastante surrealista, mas ainda assim é este herói. Também a narrativa, ele é retratado como um herói sem nenhum caráter. E aí, pode ser que numa primeira leitura as pessoas pensem, ah, Mário de Andrade quis dizer que o povo brasileiro não tinha caráter. Não é isto. Ele queria dizer que o povo brasileiro não tem uma única característica que o defina. E eis aí a questão do povo brasileiro. Mas, para concluirmos esse pensamento, temos uma última cartela que vai nos auxiliar nessa explicação. Olhem só. Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, porque está em constante transformação. Assim como o povo brasileiro, que foi se formando de maneira de transformação constante. Uma espécie de argila a ser moldada pelo medo e pelo prazer. Índio nasce do preto, sem pai, torna-se branco. Malandro a cair na conversa dos mais espertos. Mentiroso e incorrigível, que mente para sobreviver e tirar vantagem. Egoísta atragado pelo egoísmo dos outros. Mulherengo a sofrer por causa de uma mulher. Nasce no fundo do mato virgem. Renasce na metrópole. Então, por meio de Macunaíma, Mário de Andrade quis mostrar todas as faces deste povo brasileiro. Traçando aí um herói diferente daquela ideia de herói que se tem. Daquele ser cheio de virtudes que vai fazer ações heróicas. Este herói é diferente. Vai apresentar, tentar resumir todas as características do povo brasileiro numa única personagem. E esse povo, que é tão diverso, vai resultar em uma personagem e numa história bastante diversa. Mas que é resultado desse processo de conhecimento de tanta diversidade que o país Brasil e que o povo brasileiro abarca. Ok? Então assim, nós encerramos esta aula na qual tratamos mais uma vez do modernismo do Brasil na primeira fase. E demos ênfase a Mário de Andrade em um pouco de sua obra. Mário de Andrade em um pouco de sua obra.